Ok, galera, nós estamos no nosso vídeo número 14, como sair da sua zona de conforto, transmitido ao vivo para o pessoal do Instagram e para todo mundo que está em casa que vai ver esse vídeo depois, certo? Por que eu decidi fazer esse vídeo da zona de conforto? É um dos temas que as pessoas mais pedem, pedem ao Batman, pedem no chat do Instagram, em tudo quanto é lugar. Alisson, eu não estou me sentindo motivado, não estou me sentindo assim, enfim, vocês já sabem como é que é essa história, nós já falamos isso em outras mentorias. O que eu vou fazer aqui é dar uma perspectiva mais, digamos, cognitivista e objetiva de como sair de fato da zona de conforto. Tem muito mito sobre isso, só para sair da sua zona de conforto você precisa se energizar e ter a emoção e eu acho isso uma besteira danada, porque primeiro que nós não temos nenhuma pesquisa que fale sobre isso. Não temos pesquisa falando que a motivação faz com que nós tenhamos um comportamento melhor ou um desenvolvimento maior. No campo organizacional isso não é possível de ser afirmado. A Valin estão estudando para concurso? Cuidado! A motivação, ela é importante, ela é legal, mas eu faço parte de uma corrente de professores de psicologia para concurso no Brasil que dão aula na psicologia nova, ou seja, só tem eu, que acreditam que a motivação é posterior ao hábito. A motivação vem depois da instalação de um hábito adequado. Professor, quanto tempo eu preciso ter de hábito para ter essa motivação? Eu não sei, talvez uma, duas, três semanas, quando isso já está incorporado na sua rotina, você tende a se sentir emocionalmente mais ligado a isso. Em outras palavras, eu estou dizendo para você aí do YouTube, você aí de casa do Instagram, não vai esperar motivação para fazer o que você precisa fazer, não. Primeira coisa que eu tenho que falar para vocês, que eu já falei para muitos coaches meus, professores, ninguém tem sucesso na vida acordando às 9 da manhã e indo dormir às 11 da noite e nesse intervalo sem produzir nada. Acorda mais cedo, dorme mais tarde, dá os seus pulos, mas por favor, faça com que os estudos aconteçam. Você tem que se adaptar a isso, certo? Uma pessoa falando aqui no Instagram, eu totalmente desmotivada, quebrei há três semanas e não estou conseguindo. Comprei o curso Prefeituras pela segunda vez, espero conseguir terminar. Cia Estúdio, nós vamos inclusive atualizar algumas partes desse concurso, tem coisa nova chegando. Eu também estou sem e não consigo terminar os cursos, não tem problema. Gente, essa apresentação é para vocês, dá uma olhadinha aqui na tela, claro, quem puder assistir. Como sair da zona de conforto? Então, até na própria propaganda da live, eu coloquei três zonas que vocês conseguem observar aqui. Na primeira zona, a zona em amarelo, nós temos a chamada zona de conforto. Estou me sentindo a garota do tempo, não sei se vocês estão conseguindo me ver aí, mas estou me sentindo a verdadeira garota do tempo. Aqui, ó. Ah, Maju. Maju ficou feio, ficou eu. Temos aqui a verdadeira zona de conforto e a ideia aqui é, é aquele momento onde nós sentimos segurança. Zona de conforto é segurança. Zona de conforto é segurança. É segurança na Netflix, é segurança nas minhas reclamações, nos meus problemas, nos meus desconfortos. Zona de conforto é zona de segurança no meu desconforto. Como assim? Se eu estou só reclamando, falando, teorizando, sofrendo com aquilo, eu estou numa zona de conforto, minha gente, não estou procurando problemas novos. Pois é, encontramos você. Daqui a pouco a gente tem um exercício para ver se nós conseguimos dinamizar um pouco essa sua zona de conforto. Tá certo? Já separa aí, por favor, já separa caneta e papel. Talvez você já saia dessa live um pouco diferente. Oh, que coisa magnífica. Não, é de verdade. É uma coisa bem simples mesmo que você vai fazer. Então, primeiro, essa zona de conforto. O que você tem que saber? O que você tem que saber, minha, é o seguinte. Esse gráfico daqui, ele muda todo dia. Então, tem dia que você está aqui, tem dia que você está aqui, tem dia que você está nessa zona de pânico. Primeira zona, a zona de conforto. Segunda zona, a zona de performance, quando você produz bem mesmo, produz legal. Terceira zona é a zona de pânico. Você já quebrou, já está desesperado, é aquela coisa, já está pensando, sei lá, em aprender a rezar direito, certo? Já está exausto. Então, você passou. Tem alguns alunos que, infelizmente, na véspera da prova, se esforçam tanto que já vão fazer a prova dentro dessa zona de exaustão. Essa zona de pânico. Isso é uma coisa horrível. Isso é uma coisa horrível. O que eu quero que vocês guardem é o seguinte. Todo dia é necessário fazer um esforço, e às vezes não é nem grande o esforço, para ficar dentro dessa zona de performance. E a diferença, a diferença, o pessoal do Instagram está me assistindo direitinho? A diferença, minha gente, entre essa zona daqui, de conforto, e essa zona de performance, é fazer. É fazer. Tranquilo até aqui? Vamos seguindo, então, aqui com a nossa fantástica apresentação. Voltamos aí ao vivo para o Instagram, pelo menos. Nós vamos brincar um pouco. A brincadeira é bem simples e bem fácil. Vamos fazer o seguinte. Vamos imaginar que você seja um patrimônio. Você seja uma pessoa que tem valor. Vamos imaginar que você seja uma pessoa que vale a pena investir. Você é a sua própria organização. E aí você me contrata como um consultor externo. Tranquilo até aqui? E aí você diz o seguinte. Olha, Alisson, eu quero passar no meu concurso. Gente, eu como consultor externo, eu tenho que fazer algumas coisas. Eu tenho que fazer algumas coisas, necessariamente. E eu vou dar esse exemplo aqui. É uma brincadeira mesmo. Eu vou dar esse exemplo e no final perguntar. Será que você faz isso por você? Não espera um consultor externo, não. Será que você faz isso por você? Porque eu vejo muita gente que está lá, tem um planejamento na cabeça dela, vai estudar e tal. A semana vai passando. Na terceira semana está caindo, mas se você aponta o dedo para a pessoa. Não, não, não estou caindo, não. Estou bem. A pessoa não tem nenhum monitoramento de si. Quem está de fora, às vezes um parente, às vezes um amigo, está dando uma dica importantíssima. Olha, estou vendo que você está piorando. Me ouve, por favor. E a pessoa já está se defendendo. Provavelmente alguém aqui já passou por esse tipo de situação. Está certo? Bom, voltando aqui para o nosso slide. Eu sou o seu consultor, Jequiti. E você é a empresa que nós estamos consultando. Então, primeira coisa que eu tenho que fazer é mapear comportamentos. Eu não consigo administrar o que não está descrito. O que eu não consigo... Eu não consigo mudar nada que eu não tenha mapeado. Não existe isso. Segundo ponto. Eu tenho que estabelecer metas realistas. E lembrando, minha gente, essas metas, elas vão mudar ao longo do tempo. Vocês vão fazer 100, 200 planejamentos até o dia da sua prova. Alisson, eu quero um planejamento perfeito. Eu quero um planejamento ótimo, que seja eterno. Enquanto dure. Talvez dure um dia. Tira isso da cabeça. Sai da sua zona de conforto agora. Às vezes a pessoa bota na zona de conforto dela a meta de conseguir um planejamento perfeito. Não vai existir. As pessoas passam com planejamentos medianos. Às vezes até medíocres. E a mágica acontece. O que essas pessoas com planejamento medíocre têm em comum? Um, elas persistiram e foram adaptando. Adaptando. Certo até aqui? Vamos lá. Eliminar comportamentos ruins e estimular comportamentos corretos. E por último, realize. Gente, são quatro pontos. Um, dois, três, quatro. Primeiro, mapear comportamentos. Que significa ter controle. Se eu não tenho controle da minha situação. Aliás, se eu não tenho controle da sua empresa. Se eu não tenho controle de você. Horas líquidas. Material que está sendo utilizado. Rendimento. Taxa de sucesso na realização das questões. Quantidade de questões. Quantidade de interrupções. Material com mais dúvidas. Tipo de raciocínio necessário. Tipo de competência. A capacidade de, sei lá, dizer não para o mundo. Eu estou mapeando. Estou mapeando comportamentos. Estou mapeando desempenho. Se eu não faço isso, eu estou fazendo um concurso por oportunidade. Ah, se der eu passo. Se eu tiver sorte, eu passo. Eu não quero aluno assim. Eu quero aquele aluno que chegue na hora da prova e tenha certeza que fez seus 100%. A vaga é minha. Eu vou passar. Eu vou conseguir. Para isso, precisa aceitar que é necessário ter um controle. É necessário ter esse mapeamento. Se não, meu amigo, você é aventureiro. Desculpe a franqueza. Mas você está no nível aventureiro. Chega no nível profissional, por favor. Segundo, é estabelecer metas realistas. A gente está falando de um campo do planejamento. Certo? Então, toda hora você vai planejar. Eu, quando estudo para concurso, dessa vez, no último concurso, acabei não fazendo isso. Mas, geralmente, eu levo na minha carteira todas as anotações. O que eu tenho que fazer e tal? Já falei para vocês que estou ligando para as pessoas. E aí, eu fico desenhando, escrevendo todas as minhas obrigações do dia. Boto na carteira para não esquecer. Vez ou outra, pô, o que eu tenho que fazer agora? Eu tiro as minhas metas ali para seguir esse objetivo. Eliminar comportamentos ruins e estimular comportamentos corretos. Minha gente, eu preciso ter desenvolvimento. Eu preciso ter desenvolvimento. Não é possível você ser uma pessoa melhor se você não abrir mão de comportamentos ruins que você tem. Isso é fantasia. Certo? Isso é lua de cristal. Isso é coisa de coach de, sei lá, de palco, dizendo, não, tenho pensamento positivo, continue sendo a mesma pessoa ruim que você é, para você ver o resultado, o resultado vai ser o mesmo. Você tem que abrir mão de um lado seu que é ruim. Depois você resgata, se quiser. Mas, se você não fizer isso, nada vai acontecer. E você também tem que desenvolver algumas competências que você tem. Porque aí, de fato, senão você vai ser aquela pessoa que fala e não faz. Toma um pouco de cuidado com isso. Tranquilo até aqui? E, por último, mas não menos importante, realize. Realize. É a execução. Compromisso total com a execução. Os pontos 1, 2 e 3. Os pontos 1, 2 e 3 são, sei lá, 1, 2, 3% mais ou menos. O resto é transpiração. O resto é produzir ao máximo. Certo? O resto é suar ali a camisa e ficar ali o dia inteiro. O que acontece é que muita gente, vocês entenderam esse esquema aqui de empresa e consultor. Eu não posso ser seu coach, eu não posso ser seu consultor se você não aceitar que eu entre na sua vida e te diga. Eu quero saber como você funciona. Se eu não sei como você funciona, eu não posso te ajudar. Eu não vou ser seu coach. Mas eu preciso que você saiba como você funciona. Estou resumindo aqui. Seguindo. Seguindo. Estabelecer metas realistas. Então, o que você consegue fazer agora? Pare de pensar em metas aí de médio e longo prazo. Sua meta de médio prazo é passar no concurso. Mas a meta do mês e não sei o que, olha para baixo e produz. Será que sua velocidade de estudo está sendo boa? Será que você está fazendo de verdade revisão? Eu vou deixar uma semana daqui a pouco no meu planejamento para fazer revisão. Errado. Não faz isso. É um erro primário. Você tem que revisar todo dia. No máximo, no mínimo, aliás, quatro vezes por dia, três vezes ou quatro vezes por semana. Tranquilo? De verdade. Faz isso. Tenha na sua prática uma disciplina mínima de revisão. A diferença entre as pessoas que conseguem fazer ou não está na atitude, não está no pensamento, está no comportamento, não está na emoção. Então, aquelas pessoas que conseguem fazer, elas conseguem ter motivação depois de entrar em movimento. Quem já fez aula de dança aqui, levanta a mão. Aula de capoeira. Aula de natação. No primeiro dia, aquela coisa. Aí, daqui a pouco, você vai baixando. Pô, não estou conseguindo acompanhar e tal. Lá pelo segundo mês, terceiro mês, você já está, pô, é legal. Isso já faz parte da minha vida. O estudo tem que fazer parte da sua vida. Não é um momento desgraçante de ficar descabelado. Nada disso. É um momento da sua vida. E, assim, um momento muito bom. Diga-se passagem. É um momento de você conseguir seus resultados. Gente, tudo o que eu consegui na minha vida foi através de esforço. Teve ajuda, claro, orientação. Teve tudo o que vocês imaginarem. Mas, principalmente, foi esforço. É sentar na cadeira e, de fato, estudar e enfrentar e errar e errar e errar e errar e errar até acertar. Certo? E aí, eu comecei a me tornar um concurseiro profissional. Depois que eu abandonei todas as crenças que eu tinha de um concurseiro que estava ali só para ver se dava certo. Aquele concurseiro, sei lá, que está só aproveitando a oportunidade. Vai que dá certo e aí eu consigo entrar. Não depende de sorte. Depende de competência. Falamos, então, dessa brincadeira. A tarefa que eu tenho para vocês é a seguinte. Eu quero que vocês peguem um papel. E é de verdade isso. Eu faço isso de vez em quando e, às vezes, eu peço para alguns alunos que eu conheço. Peguem um papel e aí desenhem do lado esquerdo. Do lado esquerdo. Ah, zona de conforto. Do lado direito. Eu quero que vocês desenhem a meta de vocês. Onde é que vocês querem chegar. Então, vamos lá. Vamos para a nossa telinha aqui. Nossa tela mágica. Zona de conforto. O que é isso? O que eu tenho? O que tenho? Então, vamos imaginar uma situação geral aqui. Eu tenho muita rede social. Eu tenho um celular bom para caramba. E eu me perco nesse celular. Adoro. Tem um monte de joguinhos. Sei lá. Candy Crush. Não sei se ainda existe isso. E eu não consigo fazer nada além disso. Isso está me roubando um tempo danado. É época de política agora. Eu só consigo entrar no Facebook e ver lá as coisas. Me dá uma dor danada. O que vocês vão notar é o seguinte. Primeiro, tudo que vocês anotarem aqui pode ser bom ou ruim. Mas são coisas... Opa. São coisas que de fato vocês vivem e não abrem mão. Não abrem mão de pensar besteira. Não abrem mão, às vezes, de assumir um compromisso com algo maior. Certo? Tudo isso daqui traz segurança. Traz segurança. Então, eu já vi casos de pessoas estudando para concurso que passam algumas horas do dia assim, ó. Ah, eu tenho que ajudar fulano de tal. Está lá no celular. Tenho que ajudar fulano de tal, porque fulano de tal está com tal problema e pagando coach. Fulano de tal está com problema, é uma amiga, não sei o quê. Dois dias depois tem um outro amigo. Ah, não. Eu tenho que ajudar. Que isso? Aí passa meia hora no telefone, duas horas no telefone. Sei lá. Quebrou a unha. Não estou falando de nada muito sério, né? Estou falando de coisas recorrentes. É uma desculpa que a pessoa... Não, porque eu tenho que arrumar a casa, eu tenho que deixar isso, tem que... Gente, zona de conforto. Você tem que abrir mão disso para chegar onde você quer. Isso daqui dá segurança, mesmo sendo ruim. Onde é que você quer chegar? Sei lá. Eu quero entrar num tribunal X, eu quero entrar numa agência Y. O que você precisa fazer para chegar lá? É aquela ideia da bagagem de mão. Então, você tem que pensar de uma forma diferente. Gente, ninguém que esteja vivendo 100% aqui dentro dessa zona de conforto está com uma frequência de pensamento adequada para encarar os estudos. Ninguém dentro dessa zona de conforto tem uma frequência para estudar. Não tem. Eu estou falando de frequência de pensamento. Sabe quando você passa muito tempo no Facebook vendo, sei lá, as notícias de política, as notícias do mundo? Será que vai ter uma guerra mundial? Será? A cabeça começa a ficar num nível de frequência tão ruim que se você pegar um livro para estudar, você não consegue, você não rende. Infelizmente, isso acontece, isso é real, certo? Então, assim, tem que limpar a cabeça, tem que se concentrar na meta, no objetivo e quanto menos escolhas você tiver, mais fácil você vai conseguir alcançar o seu objetivo. Então, para chegar lá eu tenho que fazer isso, 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 todo santo dia, dia sim, dia sim, também. Tranquilo? Se você, de fato, fez essa tarefa e quiser compartilhar, certo? Manda para mim, manda para o WhatsApp que a gente conversa, não tem problema nenhum, nenhum, nenhum. Pode ser que eu fale uma frase, só pode ser que eu fale duas, três, quatro, cinco, seis, não sei. Tranquilo até aqui? É um exercício simples para caramba, mas assim, se tu bota na sua cabeça, se tu já sabe, você não projeta, você não coloca para fora. Quando você coloca ali no desenho e você depois reinterpreta isso, eu tenho certeza absoluta, você vai reinterpretar com um novo significado. Você vai ser capaz, talvez, de dar um novo diagnóstico para você, para a sua própria situação. Então, leva a sério, deixa de preguiça, faz as tarefas que nós passamos aqui e saia da sua zona de conforto. Aí eu consigo responder tudo mentalmente. Não, não consegue não, zona de conforto. Estou falando com experiência de causa aqui. Tranquilo? Vamos lá. Nós falamos então dessa nossa tarefa, não é uma tarefa difícil, caso vocês queiram compartilhar, está aí de novo. Eu desenhei aqui, só para terminar, só para terminar esse vídeo, que ficou até um pouquinho longo, quatro regras de ouro para vocês. Primeira coisa, a gente está falando de sair da zona de conforto, não está? E aí eu estou falando para vocês que sair da zona de conforto é fácil. Ela implica em comportamento, não implica em motivação, nem numa justificativa boa. Para com isso, ninguém precisa se convencer, não. Eu não te convenço de nada, nem você se convence das coisas, daqui a pouco está voltando. A gente está falando de hábito, de comportamento, de conduta. Não tem nada a ver nem com caráter isso, tá? Às vezes as pessoas se cobram, não, nossa, como eu estou me sabotando e não sei o que, eu sou a pior pessoa do mundo. Besteira, separa as coisas, é comportamento. Então, já acordou, deu sete horas da manhã, está lá já, enfrentando as coisas. E vamos lá, vamos seguindo aqui. Último slide, quatro regras de ouro que eu separei para vocês. E essas regras fazem com que vocês fiquem na zona de conforto de vocês. Vocês vão dizendo aí se isso acontece com vocês ou não. Primeira regra, não negocie com você. Você negocia com você? Com que frequência? Ah, não, não deu certo agora, na semana que vem eu compenso. Ah, se eu não fizer isso, se eu estudar bastante agora, amanhã eu não estudo. Ah, peraí, eu vou só até aqui, a matéria é muito grande, é muito chata. Eu sei que dá para ir um pouco mais, mas eu vou ficar só nesse ponto aqui. Gente, não rola isso, não rola isso, cuidado. Não negociem com vocês. Ah, eu estou meio mal, hoje não estou inspirado para estudar. Deixa de besteira, estuda sem estar inspirado mesmo, não tem esse negócio não. Certo? José Ariston, um grande abraço para você. Seu Zé Ariston, me fale aqui, ele está aqui no Instagram. Se o senhor passa por essas situações, adapte-se aos estudos. Não é o estudo que tem que se adaptar a você. Então, eu vejo muita gente dizendo, poxa, eu tenho tais e tais e tais horas por causa do meu trabalho. Tudo bem, tem tais horas aí por causa do trabalho, horas disponíveis. Aí, Aldi aqui falando no Instagram, que sempre negocia, pois é, tu não vai sair da sua zona de conforto nunca. Não tem a pena de você não, você é capaz, você consegue fazer isso. Segundo ponto, adapte-se aos estudos. Então, tem gente, sei lá, tem uma janela lá de três horas de estudo por dia. Eu acredito que uma pessoa alcançando 75% do tempo líquido de estudo real dessas três horas ou quatro horas, 75% é um patamar legal, é bacana. Alcançando isso, a pessoa já tem que se dar os parabéns. 75% é nota boa. O ótimo é inimigo do bom. Está certo até aqui? Já sentei para estudar quase chorando porque não estava animado, me sentei, estudei, por fim fiquei animado no fim. É alta eficácia, bandura, está aí. Adapte-se aos estudos. Então, sei lá, você tem três horas, o mundo cai em volta, certo? O mundo cai em volta. Você vai estudar. Vai negociar com você? Você acabou de sacrificar o que você tem de mais importante em você, que é o seu comportamento, a sua obstinação para conseguir um resultado. Certo? Fazer levantamento das horas disponíveis e ser realista e fiel às horas líquidas de estudo. Já concordo 100% com você. Como você falou uma vez, motivação tem que ser interna, correto? Correto. Tem dois chagos aqui. E a ideia dessa motivação é que ela seja mais uma consequência e não uma causa. Não espera esse espírito entrar dentro de você para você começar a estudar. Não vai rolar, não. Segundo ponto, a gente já falou, adapta-se aos estudos. Terceiro, pense menos e faça mais. Aquelas pessoas são muito ansiosas, elas tendem a pensar muito. Ah, mas e se isso, e se aquilo? Ah, eu não sinto. Então, eu já vi isso acontecer. A pessoa está com um livro, por exemplo, estudando. Estou com um livro aqui, avaliação psicológica para a PM de Minas Gerais. Eu gostei do livro, por incrível que pareça. Mas só vai cair no PM de Minas Gerais, não adianta nem indicar. Mas está lá, estudando. Aí, ah, meu Deus do céu, leu um parágrafo. Aí o pensamento voa. Ah, acho que não vou conseguir. Ah, daqui a pouco. Tem gente que é muito boa em planejar. Ah, daqui a pouco eu vou fazer tal coisa. O pensamento já voou. Aí volta para cá. Aí lê de novo o parágrafo. Aí o pensamento voa de novo. Aí volta para cá. Não pense, criatura. O que você está fazendo é estudar. Se o pensamento está voando, se você está pensando em tudo no mundo, menos em estudar, a sua frequência de pensamento não está adequada. Pare, medite, tira um tempo, se concentra na respiração, técnica de Jacobson, enfim. Morde a língua, faz qualquer coisa. Mas age, criatura, pelo amor de Deus. E por último, mas não menos importante, reduza as suas escolhas. Reduza as suas escolhas. Então tu acorda, ah, o que eu vou fazer hoje? Eu tenho que estudar. Vamos imaginar uma pessoa que só faz isso. Eu tenho que estudar. Vai para a biblioteca lá, estuda. Ai, pô, mas tem um lanche, tem isso, tem aquilo, tem... Não tem nada, tem nada. Reduza as suas escolhas. Você tem que estudar. Acabou. Não fica pensando besteira, não fica voando. Não fica se dando a oportunidade de ter opções de fuga, não. Nossa cabeça, ela é muito boa para a gente voltar aí para a nossa zona de conforto. Ok até aqui? A gente vai fazer uma pequena pausa aqui porque nós encerramos esse vídeo falando de como sair da zona de conforto. Bota em prática, sai. E eu estou dizendo o seguinte, para você fazer isso, colocar em prática, que você tem que se limpar, tem que se conhecer, entender como é que sua cabeça funciona, como é que você funciona, como é que você se sabota, como é que você se critica, o que você espera que aconteça para você estudar de verdade e faça, tá? Se conhece mais e realize mais. Isso é o mais importante de tudo. Não trouxe nada de novo para vocês, absolutamente nada de novo, apenas algo organizado e, claro, acessível para todo mundo.